E aí pessoal, vamos lá, canal do Rafael trazendo mais um resenha dos produtos 4 Babies Vamos lá, essa daqui é a toalha umedecida da Hux One Done Então pessoal, pra mim é novidade, eu achei esses dias Porque como eu disse no review da fralda da Mille Como eu disse no review da toalha umedecida da Hux Vermelha Acontece o que? Meu filho deu alergia ao que eu usava E eu comprei no mercado Esses daqui pra experimentar pra trocar, né? Pra ver se era alergia E eu comprei esse daqui, mas eu nem percebi quando eu comprei Então bom, uma novidade, ele é 3 em 1, gente Você pode usar pra limpar o rosto Você levou o bebê, precisou da comida na rua Você sujou todo, que a gente sabe que eles sujam Vamos colocando a mão na boca Vamos colocando a mão no rostinho Você pode usar pra limpar o rostinho do seu bebê Que é uma coisa muito boa Vem 48 toalhinhas, igual o pacote tradicional 19 por 3 Por 15 por 17 centímetros Então é a mesma coisa do outro O lencinho é a mesma coisa Vem aqui o paninho Você tira o seu lencinho Então vocês estão vendo, tá vindo mais lenço junto É ruim, é Acaba que você tira um monte Isso é péssimo, vocês estão vendo Já é um lado negativo Então eu vou mostrar aqui pra vocês A toalhinha é assim É o mesmo desenho da outra A mesmíssima coisa Desenhozinho de folha De nuvem dos lados É uma toalhinha pequena É uma toalhinha pequena Ela é mais cara Ela é mais cara, pessoal Então assim Eu recomendo No meu caso Eu comprei Eu não vi isso Mas quando eu vi Eu percebi Deixei ela pra mais na hora da alimentação dele Na hora que ele tá na rua Vai vacinar Fazer alguma coisa E tô usando o The Hugs Vermelho Pro bumbum Mas você pode usar Esse pra todo o corpo Do seu bebê, gente Tá aqui atrás, ó Três em um Pode ser usado no corpo Fibra natural É Bem macinho E o ponto que eu reparei É a mesma coisa Que eu falei no outro O cheiro é muito forte Tem gente que fala Que tem cheiro de maçã verde Pra ser honesto Eu não senti esse cheiro Mas é horrível Assim, questão de odor É muito forte Então assim Se você é uma mãe Que não gosta Que acha um ponto super negativo Tem um cheiro forte Você tem medo de alergia Eu não recomendo Nesse sentido Porque seu bebê Vai ficar com cheiro do paninho Mas Se você não se incomoda Você quer o seu bebê Com cheirinho do que tá passando Recomendo O Cândido não deu alergia Gente Já usei pra limpar o rosto Foi tranquilo O corpinho Foi tranquilo Não deu alergia Em relação ao pacotinho Eu achei bem feio Eu só não Não acho nada Chamativo Nesses pacotinho Aqui Eu acho ele bem Sem graça Eu acho que eles Não podem fazer Assim, uma propaganda Muito clean E eu achei muito sem graça Não chama atenção No prateleiro Mas a qualidade é boa Se você limpar o bumbum Com ele também Você vai ver Que rende igual o outro Sabe Você passa Não precisa ficar passando Várias vezes no seu bebê E tá limpinho E só é pequeno Mas é grosso É como se fosse aqueles lenços Que a gente compra Para adulto Para gripe Você pode ver A elasticidade dele Não é aquele lenço Que estica muito Se você tentar Vai rasgar Tampinha Vem a tampinha Então, pessoal É isso Você precisou Chama no Instra Chama no Whatsapp Chama no Direct Deixe seu comentário Aqui a gente responde Pessoal Lembrando Se você tem um cachorrinho Em casa Entra na PetLob Que o preço lá Tá ó De lambeu os beijos Pessoal Se tem gatinho Também entra Lembrando Entra aí Pergunta Pergunta Que a gente Responde Te explica Tudo direitinho Então, pessoal É o review Das duas toalhas Da Hugs Que eu tenho Aqui Que eu fiz Se você quer ver A Hugs Vermelha Entra aí Você vai ver No nosso canal Se você quer ver O review Da Fraudanilha Entra aí Que você vê No nosso canal Então, gente É isso mesmo Deixe seu like Compartilhe o vídeo Deixe seu comentário Se inscreva no canal Que é muito importante Pra gente Obrigada